Exatamente oito horas pessoal, estou com dois pedidos aqui na bag, dois pedidos do McDonald's para entregar próximo e já ganhei um euro de gorjeto aqui, o cliente já me deu aqui um euro de gorjeto, primeiro cliente se eu ganhei na segunda só vai aparecer quando eu finalizar essa primeira Estou aqui na região da Hot Miners, se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel Estou morando atualmente aqui na cidade de Londrina, esses pedidos que eu peguei é do aplicativo da Deliveroo mas eu trabalho também com a Uber Eats, eu gosto de ter mais um aplicativo porque assim tem mais chances de cair pedidos, eu não ficar tanto tempo parado, porque nem sempre é bom nem sempre a gente está com pedidos Vou prestar atenção aqui, esse horário tem que ter muito cuidado, horário de muito movimento o pessoal sai do trabalho, está escuridão já, está escuridão já e as ruas aqui são um pouco iluminadas vocês podem ver, é bem escuro então pessoal, a dica que eu dou para quem quer trabalhar de noite é andar com luzes fortes na frente e atrás da bike luz branca na frente e vermelha atrás de preferência luzes que já são conectadas direto na bateria para não ter problema de você esquecer de carregar e acabar ficando sem luz é obrigatório é obrigatório, aqui na Irlanda é obrigatório ter luzes na bike e fora obrigatório, você pode levar multa, é para sua segurança porque o risco de acidente para quem está sem luz na bike é muito grande isso de preferência também né, aí vai uma dica mas eu não faço, é usar colete né, usar um colete refletor aí também ajuda, mas a bag que eu utilizo que é da Deliveroo, é uma bag que dá para ver de longe né, tem uma cor bem refletiva e a bike que eu utilizo, bike elétrica é da E-Bike House, que a luz já é embutida na bateria então não preciso me preocupar de ficar carregando a luz né, sempre está ali tudo certinho para você que quer alugar bike ou comprar, esse é o lugar que eu digo da E-Bike House, eu vou deixar aí na descrição, dá uma conferida já estou próximo aqui desse primeiro cliente, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever para você não perder os próximos conteúdos, aqui no canal eu mostro um pouquinho da minha rotina no trabalho de delivery, dou dicas para você estar morando aqui na Irlanda também sobre intercâmbio, custo de vida e muito mais e se você quiser algum vídeo específico, que ainda você não viu aqui no canal, você pode deixar aí nos comentários também e aí eu trago para você o vídeo que você quer ver e comenta aí qual vídeos vocês mais gostam, vocês gostam desse vídeo de delivery, dá para eu fazer e tentar fazer diariamente para fazer entrega bem fácil, não tem segredo será que é aqui? é, aqui, só colocar que eu cheguei Oi, como você está? Oi, tudo bom, o YouTube já recebeu, dá para você? é 17 minutos ótimo, um segundo, perfeito um segundo, temos dois pontos uma segunda, temos dois pontos um segundo, um segundo aqui, um segundo um segundo obrigado Obrigado. Sim. Obrigado. Tchau, tchau. Aqui, completo, eu pedi o código, como vocês viram, digitei o código e agora é o delivery completo. Agora já aparece o endereço da segunda. Essa segunda ainda não ganhei chips, a gorjeta. Mas pode ser que eu ganhe dinheiro em mãos. Vamos ver. É pertinho. Só seguir aqui o mapa. Eu normalmente sigo pelo mapa da Deliveroo mesmo, não coloco no GPS normal, no Google Maps. Mas para você que está iniciando, é bom você colocar no Google Maps. Até ir conhecendo os lugares, as regiões. Porque talvez olhando direto no aplicativo você pode se perder. Aí, conversando com vocês, já estava indo no sentido contrário. É do outro lado. Bora. E você que está planejando vir morar aqui na Irlanda, quais são as maiores dificuldades que você está enfrentando nesse momento? De planejamento, financeiro, descobrir a cidade, qual que é a maior dificuldade? Comenta aí. Porque aí eu posso estar esclarecendo essas dúvidas em algum vídeo, né? É bom vocês me perguntando que daí eu vou respondendo conforme os vídeos que eu for fazendo. Um lugar de país não é uma tarefa fácil, né? Muitas pessoas querem, mas não tem coragem. Tem que ter coragem. Como eu costumo falar, não é para todos, né? Andar de país é complicado. Tem as partes boas, mas tem muitos desafios, muitas dificuldades. E a pessoa tem que ter coragem para tomar esse passo, né? Tomar essa decisão de sair do Brasil. Mas tem que ter foco, pessoal. Na minha visão vale muito a pena. Foi algo que mudou minha vida completamente. Passei por várias dificuldades, vários perrengues. E ainda passo, mas não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Muito bom. É algo que, nossa, estou numa evolução muito grande. Obrigado. Já estou próximo aqui desse segundo cliente. A maioria dos pedidos da Deliveroo pede o código, né? De dois dígitos. Da Uber Eats também às vezes pede. Eu já entreguei nessa casa aqui, eu acho. Aqui ó, está pedindo o código. Olá, como você está? Você recebeu o código? Sim, 93. 93. Perfeito, obrigado. Obrigado. Um ciclo. Um ciclo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gosta desse vídeo, se você está gostando desse vídeo, clica no botão curtir para dar aquela fortalecida. Aqui eu corto a caminho, ó. Esse Deliveroo já está bichinho, né? Aqui só dá para passar de bike ou moto, né? Se o cara for bom aqui e a moto for pequena, consegue cortar o caminho por aqui, ó. É isso que eu falo. Com o tempo, né? Você vai ganhando experiência de conhecer as regiões, os lugares, os restaurantes, né? As casas dos clientes. Aí vai ficando mais fácil o trabalho, né? Porque daí você vai cortando o caminho, vai cortando o trânsito. E aí fica mais fácil para trabalhar de Deliveroo. Mas no início, meu, vai passar os perrengues. Não tem jeito. Vai se perder. Vai ter os perrengues de derrubar refrigerante. Vai derrubar comida. Vai aprender com o tempo, né? A se virar. Mas se você me acompanhar, você já vai ter várias dicas já. Porque eu já mostrei muita coisa aqui. Então não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Para você pegar todas as dicas. Já já vou finalizar aqui o trânsito. Olha, pessoal. Na Deliveroo eu fiz 12 corridas hoje. 63,26 euros. E na Uber Eats eu fiz apenas uma corrida. 3,50. Tá bom, né? Trabalhei tranquilo. Sem muita pressa. De boa. Hoje é segunda. Hoje é segunda. Normalmente segunda é boa, né? Mas hoje não estava tão bom. Não estava caindo tantos pedidos. Mas tem para fazer uma graninha legal até. A minha média, né? Que eu faço por dia é de 80 a 100 euros. Normalmente. Mas tem dias que eu faço menos. Tem dias que eu faço mais. Sexta, sábado e domingo são os melhores dias. Principalmente a noite, né? E terça e quarta é os dias mais fracos. Então se você quiser tirar uma folga no Deliveroo é terça e quarta. Que daí é os dias mais fracos de pedidos, né? A não ser que esteja chovendo. Aí dá uma salvada. Vou dar uma passada aqui para essa região que é mais central. Vou mostrar para vocês um pouquinho como que é o movimento, né? O movimento de pessoas na rua, né? Hoje está de boa. E está esfriando, né? Acabou no verão. Fora a friozinha. Aqui para frente é só para trás. Tem que se equipar bem, pessoal. O prazo é aqui. Tabar barba. Calça com perninho dentro. Vai esquentar a nuva. Muito importante. Para não ficar doente, né? Principalmente para quem é recém-chegado e não está acostumado com o frio aqui na Irlanda. Tem dias que é mais frio, tem dias que é mais de boa. Normalmente os dias mais bonitos são os dias mais frios, mais gelados. Aqui é a região da Georgia Street. Pode ver que aqui já é mais trânsito, né? Bastante táxi. Porque é uma região cheia de clubs, de baladas, restaurantes, né? E aqui já é mais movimento. Uma região bem boa para trabalhar também, né? Porque tem bastante restaurante. Mas é legal para dar um rolezinho também. Tem que ficar esperto com isso, olha. Tem que ficar esperto com isso, olha. Tem pessoal na frente da... Pessoal bem na frente, não preste atenção. E aqui olha o trânsito que está. Vamos ver se a gente consegue cortar aqui. Ah, está tendo obra. É isso. É isso que está trânsito. A gente é um macaco velho, né? Brasileiro. Então está de corredorzinho aqui. E agora? O que será que passa? Vamos ter que cortar aqui. Vamos ver se vai. E aí? Travou aí? O parceiro de moto ali se lascou. Ficou travado. Está fechado, mas vamos virar coisa para ele. E essa rua aqui agora é a Daly Street. Aqui também há bastante movimento. Onde passam os ônibus, né? Olha a cidade da Centrão. Olha os dois locais. E aqui não tem dia de rolê não, pessoal. Não é só final de semana não. Todo dia é dia. Sempre tem as baladinhas, todo cheio. Nossa, essa obra travou todo mundo, hein? Está transitando até aqui. E eu estou vendo bastante delivery parado, hein? Realmente está meio fraco. Não está ganhando muito pedido. Olha, olha. Nossa, agora está me dando uma fome. Eu passo na frente desses restaurantes assim, já sinto o cheirinho de comida. Nossa, dá mais pano ainda Aqui, pessoal Aqui do lado, não vai dar pra vocês ver agora Mas é a Dublina Uma igreja bem famosa aqui Grandona Tá muito escuro, não dá pra ver direito Polícia Polícia tá na caça, hein O Sirene foi embora Tá buscando a molecada aí E falar em molecada, pessoal Infelizmente, um companheiro nosso de trabalho Foi atacado esse final de semana Na região de Finglas Por essa molecada, né Complicado, né Infelizmente, tem esses problemas Eu acho um país muito seguro, né Eu ando com tranquilidade nas ruas Mas, às vezes, acontecem essas coisas Ataque, eles vão pra cima de turista Vai pra cima de delivery Então, tem que ficar esperto Se você vê um movimento estranho Muitas pessoas Desviam o caminho Não tentem enfrentar Não vai pra cima Que é perigoso O rapaz tá no hospital Acho que ele quebrou o joelho Tacaram uma lixeira Um balão de lixo, né Nele Uma lixeira, no caso Pegaram a lixeira Tacaram na perna dele E ele acabou quebrando o joelho, parece Complicado Uma situação muito chata E pra nada, né Só porque ele era entregador Viu que ele era delivery Aí a molecada foi pra cima Então, é melhor desviar Não tenta enfrentar Esse é um problema que tem que ser resolvido aqui Infelizmente É triste Mas, como eu falei Em modo geral Eu ainda acho o país muito seguro Em comparação aonde eu cresci, né Em São Paulo, Zona Norte Aqui eu acho muito seguro Mas, tem os seus problemas Então, não justifica, né É uma questão de comparação Que eu tô falando Só que a Irlanda tem os seus problemas Como qualquer outro país E precisa ser resolvido Só que a polícia, né Não faz nada contra essa molecada Então, é complicado E aí eles se sentem Se sentem com poder, né Sabe que não vai dar nada E aí fica fazendo essas badarras Então, é isso pessoal Vou ficando por aqui Esse foi mais um vídeo Que eu descontraí Pra mostrar pra vocês Um pouco das ruas Aqui em Ribeiro E a Irlanda Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Curte, comenta Compartilha E se inscreva no canal O primeiro pedido Eu peguei Era 9h44 da manhã Só que daí Eu dei uma parada E depois Eu voltei 5 horas Então, ó 9h44 eu peguei o primeiro 10h37 eu peguei o segundo E aí depois Eu dei uma parada, né Porque eu fui almoçar Com um colega meu E aí eu parei cedo Só fiz esses dois pedidos E daí eu fui Voltar Só as 4h15 Que daí eu peguei O outro pedido E finalizei Com o último pedido Às 8h07 E fiz 12 corridas Na Deliveroo 63,26 E na Uber Eats Eu fiz só uma Igual eu mostrei pra vocês Que me pagou 3,16, né Se eu não me engano Então foi isso Tá bom Pra iniciar a semana Uma segunda-feira Normalmente eu pego Mais firme No final de semana, né Final de semana É mais movimento E durante a semana Eu fico nessa média De 70, 80 Às vezes dá pra fazer 100 Se eu ficar até mais tarde Daria até pra fazer 100, né Persistir um pouco mais Só que eu tenho Outros compromissos também E é isso Tamo junto, pessoal É Dá uma conferida aí Na descrição também Que vai ter o link Da Wise A Wise é uma plataforma Pra vocês Mandarem dinheiro Do Brasil pra fora Ou de fora para o Brasil, né Vou deixar tudo aí Na descrição Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau